Olá amigos do YouTube, falar de geladeira então, gravando a geladeirinha aí, senhora Electrolux. Gente, é sempre bom esclarecer, salientar que eu não sou técnico, sou somente um consumidor, mas já tive alguns conhecidos amigos técnicos, um eu convivi por algum tempo, com amizade mesmo, era amigo pessoal, me dava dicas, depois ele mudou de cidade, acabei perdendo contato. Então, a velha questão é, minha geladeira demora muito para desligar. Aí alguém vai falar, pô, você vai lá e desliga. Não, desligaram automaticamente, tá? Então, qual a média de tempo? É difícil dizer, mas segundo alguns técnicos, me disseram 10 horas, outros disseram 8 horas, tá? Já cheguei aí a ver etiquetinha de médio, que quando você faz a conta, do quanto a geladeira gasta, dá em torno de 6 horas, outras 8 horas, então fica meio assim, né? Eu diria que a média é entre 6 e 10 horas realmente. Aí alguém vai dizer, pô, mas a minha está trabalhando 15 horas, não sei quanto é. É aí, gente, como é possível isso, né? Existem alguns fatores aí. Que podem estar interferindo, tá? O mais comum, segundo alguns técnicos que me disseram, é que as pessoas, algumas vezes, acabam forçando muito a porta, né? E acaba, às vezes, estragando a borrachinha, ressecando a borrachinha, e acaba vazando o ar. É uma borrachinha que tem aqui na lateral, tá? Ela começa a vazar ar, às vezes, encolhida. Já vi geladeiras aí com a borrachinha encolhida e vazando tudo, tá? Tem que arrumar isso aí, gente. Aí vai gastar pra caramba, tá? Outro fator é, essa geladeira, por exemplo, é uma geladeira pequena. São 260 litros, se eu não me engano. Qualquer coisa lá está cheia. Ela enche muito fácil, né? Tem geladeira aí de 600 litros, 590, comparar com 260, né? Daí o que acontece? A pessoa enche, vai socando coisa lá, vai socando, vai socando. A geladeira não desliga nunca, gente. Porque não dá conta. Vocês estão entendendo? Então é isso, a minha geladeira está demorando muito. É normal? É e não é. É normal por quê? Porque você encheu muita geladeira de coisas. Porque sua geladeira está vazando. Porque tem algum outro problema, né? Tem vários problemas aí que pode ter. Agora, vamos com calma. Sua geladeira está vazia. É novinha, novinha, novinha. Está vazia, não tem quase nada. Outro detalhe importante, gente. Aqui tem um botãozinho que fica marcado médio, máximo. É, olha lá. Médio, mínimo, máximo. Tá? E o pessoal tem gente que deixa no máximo. Aí a geladeira é complicado. Eu nem sei se desliga no máximo. É difícil a gente pôr no máximo ela. No mínimo e no médio, eu sei que desliga. Agora, no máximo, eu não sei. De repente, vai ficar trabalhando direto aí no máximo. Não sei. Mas acho que não. Acho que ela desliga, mas vai demorar pra caramba, né, gente? Às vezes o pessoal tem um punhadinho de coisa só na geladeira e bota no máximo. Daí, vai demorar pra desligar porque ela precisa atingir aquela temperatura e tal, tal. Agora, como eu ia dizer, sua geladeira está no mínimo. Ou até no médio, mas no mínimo. Tá? Está com pouca coisa na geladeira. E está ficando 15 horas ligada, gente? Aí é muito realmente, tá? Aí é hora de chamar um técnico, ligar pra uma assistência técnica, né? Se a geladeira estiver na garantia, ótimo. Tá? Porque... Não dá, né, gente? Aí não dá. Vocês entenderam direitinho? A geladeira está no mínimo. Está quase vazia. Está 15 horas trabalhando, gente? Isso não é normal. Na minha opinião e na opinião de técnicos que eu conheci, não é normal. Ela tem que ir dando paradinhas. Tá? Nessas condições. Vou repetir as condições. No mínimo, na regulagem mínima, tá? Quase vazia. Menos da metade das coisas aí pra não dizer vazia, né? Aqui em cima também, viu? Tem gente que soca coisa aqui em cima. Aí é complicado, né? Vocês entenderam? Aí trabalhar, trabalhar. Aí realmente tem alguma coisa errada. É hora de chamar o técnico. Sua geladeira está cheia. Você botou no máximo pra dar conta? Tá demorando pra caramba pra desligar? Aí é normal. É. Então, como é que você vai saber? Se você estiver na dúvida, chama um técnico. De repente, sua geladeira está em condições ruins de desligar. Nessas condições está cheia no máximo. Mas, nada impede que ela esteja com vazamentinho na borracha. Nada impede que ela esteja com outro problema aí. Não sei se é termostato, como é que chama o negócio. Tem vários fatores aí que podem influenciar. Às vezes o motor já está meio complicadinho, né? E ele não está dando conta. Então, ele fica forçando. Mas aí eu já não entendo dessa parte técnica. Mas, gente, na dúvida, vamos chamar um técnico. Faz um orçamento. A gente tem uma resistência enorme, a maioria das pessoas, para chamar o técnico. E por quê? Horas. Horas, horas, horas. Por que será, né? Porque o técnico vem a 250, 350 reais. Fica complicado. Você não está esperando aquilo. Você não está com aquele dinheiro programado. Você está com o seu mês tudo certinho. E é fácil, né? Não, não é fácil. Só que tem gente que vem 300 reais na conta. Porque a gente já está vazando, vazando, não para. É uma coisa complicada. Aí você vai dar 250 reais para o técnico? Pô, vantagem, né? De repente vai cair para 50 reais, 60 reais. Mas, então, quer dizer, no ano você vai economizar 2 mil reais até mais? Estou supondo, gente. Não estou falando que é o seu caso. Eu estou supondo, tá? É uma imagem figurativa, vamos dizer assim. Acho que é assim que fala. Eu não sei. Então, vocês entenderam direitinho, né? Acho. Acho que entenderam. Mas, vocês entenderam, há uma certa, realmente, você fica com o pé atrás de chamar o técnico, né? Sem contar que tem técnico realmente, tem técnicos e técnicos. Tem técnico que chega, troca uma peça de 10 reais e cobra mil reais. Tem técnico que chega, cobra, troca a peça de 10 reais e cobra 20. Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Tem técnico honesto e outros que não. Infelizmente, como em todos os setores da vida, em todo mundo. Mas, você não pode deixar de tentar fazer um orçamento com medo que o cara não vai ser honesto, ou que vai ser isso, que vai ser aquilo. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo direitinho como é que é a situação? Deixar a geladeira vazando, ou com problema, não sei se é termostato que chama, ou com problema no motor, e trabalhando, trabalhando direto, 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 a conta vai vir muito alta. E você vai achar que é o chuveiro. Ah, mas está lá no verão, agora é o inverno. Tudo bem, o chuveiro interfere, mas não é para tanto. Tá? Ele interfere, né? Mas, você já está acostumado. Todo ano vem aquela continha. Você já está acostumado com aquela continha. Certo? Aí, de repente, extrapolou. Você compara. Como é que foi a conta do ano passado? Ah, estamos na bandeira vermelha. Tanto aumentou um pouquinho. Vamos tirar esse acréscimo aí. Ok. Mesmo assim, extrapolou. Pera aí. E a geladeira está trabalhando direto? Não, gente. Não é normal. A geladeira fica 24 horas por hora trabalhando. Ou 15 horas, 18 horas. Isso não é normal. Tá? Ou ela está muito cheia. Aí, é normal. Mas, não é. Como eu disse, é normal porque ela está muito cheia. Mas, não faz bem. Não faz bem. Não é assim que a geladeira deve trabalhar. Ela acaba trabalhando forçado, né? Mas, gente, vou repetir de novo. Eu não sou técnico. Eu não sou especialista no assunto. Eu sou só um consumidor. Só. Que conheci alguns técnicos ao longo da vida. E, perguntei algumas coisas. Eles me responderam. Então, né? Tive amizade com um técnico. Faz muito, muitos anos. As coisas mudaram. Desde a época. Né? Também tem isso. Então, é isso, gente. Na dúvida. Poxa, será que é normal? Será que é normal? Não sei. Vai adiantar ficar perguntando? Não vai, gente. Tem que chamar um técnico. Não tem jeito. Faz o orçamento. Faz o orçamento com dois, três técnicos. Aí, não vai falar. Pô, mas ele cobra a visita. Sim, de repente você vai economizar duzentos reais com outro técnico. Vale a pena pagar a visita às vezes, né? Depende de onde você vai chamar o técnico, né, gente? Não é chamar o técnico de outro estado e pagar o oitocentos reais de visita, né? É, gente. Tem que prestar atenção nas coisas também, tá? Chamar um técnico próximo, né? Ligue para assistência técnica. Às vezes eles podem até fazer uma visita de cortesia. Então, também tem isso daí. É, gente. Tem a tal da cortesia. Existe. Acontece. Não é sempre, mas acontece. Às vezes eles vêm, dão uma olhadinha e não cobram. Mas a maioria cobra a visita. Tem isso também. Ainda mais quando você não vai fazer algum serviço, né? E complica. Mas é isso, gente. Vamos chamar o técnico. Não tem jeito. Tem que chamar o técnico, tá? Você não vai poder levar nessa técnica geladeira. Pesadona, tudo, né? A maioria das pessoas não tem condições de levar. E nem aconselho, né? Porque pode dar algum problema na geladeira e ir balançando, detonar. Tem que chamar o técnico. Aí o técnico vai dizer, tá vazando? Não tá vazando. Termostato tá ruim? Não, não tá ruim. Motor tá ruim? Não, não tá ruim. Tem algum vazamento lá atrás? Não sei o que. Acho que não é serpentinho. Nem sei esses negócios. Não, não tem. Então, o que que tá acontecendo? Ah, a geladeira tá cheia. Não, então tem que esvaziar. Entendeu? Tem que ir devagar aí, né? Mas é isso, gente. É normal? Como eu disse, é e não é. Tá? Se tiver cheia, é normal porque você fez isso acontecer. Mas não que é uma coisa que deveria acontecer. Você está fazendo a geladeira trabalhar forçada. Porque você encheu a geladeira. Ou porque a boaxinha está vazando. Então, ela tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tentando atingir a temperatura. Tá? Agora, o normal é ela ficar desligando. Liga, desliga, liga, desliga. Você entendeu? Ligada de seis a dez horas em média aí, aproximadamente. Né? Como eu disse, eu não sei se eu cheguei a dizer. Alguns técnicos falam dez horas. Alguns falam oito. Um selo, as etiquetinhas do Inmetro, se você fizer a conta, às vezes dá seis horas. Né? Então, eu diria que a média é de seis a dez horas trabalhando realmente. Passou disso, gente, daí já precisa ficar de olho e chamar um técnico. Quinze horas trabalhando é demais. Vinte e quatro horas. Né? Poxa vida. É complicado. Tem alguma coisa errada realmente. Precisa ver. Às vezes é só porque tá cheia também. Né? Então, tem isso. E, às vezes, você esvaziando, se você consome ou pede pra alguém, um vizinho, alguma coisa, olha, dá pra emprestar já. É um pedaço, é complicado, mas... Daí você deixa com metade da carga aí e, de repente, melhora tudo. Mas, então, é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Deixe um likezinho pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois dos inscritos, você clica num sininho ao lado de EduVentiladores e em receber todas as notificações do canal pra receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Então, é isso aí, amigos. Sempre chame o técnico se houver dúvida no funcionamento da geladeira. Então, é isso aí, amigos. E até mais.